Olá divinos e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hein? 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 O vídeo de hoje é uma resenha, uma resenha que já é muito esperada no canal, né? Que é de uma das, na verdade, máscaras da Novex, esses últimos lançamentos da Novex, que é dessa vez a UTI capilar, essa daqui. Depois eu explico porque esta coitada está nessa situação. Mas é essa aqui, tá? É essa aqui, tá? E eu vou contar a história dela já já, tá bom? Mas é essa aqui, ó. UTI capilar. Tá? O que a gente pode falar dela? Algumas anotações aqui. Ela é uma... a Novex UTI capilar é uma máscara ressuscita fios. A proposta dela é de dar alta para o seu fio que está lá na cama do hospital, morto, quase morto, desenganado pelos médicos, né? E a UTI capilar vem aí com essa proposta de dar saúde e dar alta para os seus fios saírem da UTI, saírem do coitado do hospital. Ela contém pantenol, mix de silicone, queratina e manteiga de carité. Olha aí, né? Resgata a flexibilidade das cutículas e hidrata profundamente os fios. É recomendada para você usar após a sua... a qualquer momento. Mas após a sua química, né? Quando você fizer a sua química, no meu caso, o ENE, né? Porque recupera os danos causados pelas nossas químicas aí. Você com a sua química, eu com o meu ENE. E depois o secador, chapinha também. Secador eu não uso, não. Chapinha eu estou usando um pouquinho nas pontas para dar uma molelada. Mas não é sempre, não. Hoje, por exemplo, eu... Hoje, por exemplo, ele não quis saber de modelar pontas. Ele falou, hoje eu não vou... Não adianta passar chapinha aqui, hoje eu não vou... Não quero ser modelado. Aí ele está assim. Mas enfim, hoje ele acordou de... Né? Com o pé na... Né? Acordou com a bunda descoberta no cabelo. Mas enfim. Está bonitinho. O PH dele é 4.5, tá gente? Ela é uma máscara muito consistente. Ela não cai. Eu vou mostrar... Espera aí. Eu vou mostrar... Nesse pote aqui, porque vocês viram que o outro está quebrado. Eu já vou contar a história. Ela não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não... Olha o que eu estou fazendo. Ela não cai. Muito consistente. Um cheiro também bem agradável. Lá vem a minha cheiradora de plantão. Um cheiro também muito agradável. Tá? Muito, muito, muito agradável. O que mais que eu posso falar? A rende bastante. Rende, rende que é uma beleza, gente. Um pouquinho só que você coloca na mão, você já consegue enluvar os fios. Eu usei... Para o meu tamanho de cabelo que está agora, eu usei duas colheres de sopa. Para vocês verem como ela rende bastante. Adorei, né? E assim, ela deixa os fios muito levinhos, assim, na hora que você está aplicando. Ela é aquele tipo que ela... Na hora que você aplica, ela meio que deixa os fios bem molinhos. Depois a máscara meio que endurece, sabe? Meio que seca nos fios. Muito legal. Tá? Contar a história. Estou eu lá, né? E eu passei ela ainda tomando banho. Eu passei ela ainda tomando banho. E o pó escorregou da minha mão. Mas caiu. Que foi com uma beleza no chão. É... No chão. Só que eu não sei como. Que ela acho que bateu no chão e virou para cima. Mas... Ó, ó, ó. É uma pessoa muito jeitosa, né? Ela bateu no chão e virou para cima. Porque ela caiu assim, ó. Né? Aí eu... É... Pensa escandalosa. Que é uma beleza, né? Ai, meu creme. Meu creme. Meu marido. O que foi? O creme caiu no chão. Quebrou. O que foi? Mas derramou tudo. Não. Não tinha derramado tudo, não. Derramou um pouco. Só. Não foi tanto, não. Ainda ficou esse tantão todo aqui ainda, ó. Tipo, que pro... Ainda ficou... Esse tantão, assim. Tipo, que pro meu cabelo vai dar umas cinco aplicações aqui ainda. Mas, ó. Pelo amor, né? Na hora, filha. Parecia como não tinha acabado. Mas, enfim, a pessoa muito jeitosa. Escorregou da minha mão, gente. Aí, né? Ficou quebradinho. Né? Mas tudo bem. É isso aí. Né? Então, aqui a gente já vê, ó. É uma máscara ressuscita fios pós-química. Tá? Ela é ideal pra você usar depois da sua química. A ação dela é de dois minutos. A ação imediata. Mas eu deixei um pouco mais, tá? Eu fiquei, acho que, quinze, vinte minutos com ela. Passei. Né? Tomando banho lá mesmo eu passei. Aí, né? Fiz o meu trato lá, né? Tá? Né? Não precisa entrar em detalhes, né? Enfim. Eu sei que deu mais ou menos quinze, vinte minutos. Tá? Com o chuveiro desligado, tá? Por favor. Aqui não tem água. Com o chuveiro desligado. Tá? Então, aqui, ó. Processos químicos causam danos severos aos cabelos. Por isso, a ação inteligente da sua máscara, Novex, ressuscita fios. Restabelece a estrutura dos fios, reduz a formação de pontas duplas, né? E aumenta a espessura da fibra capilar. Ou seja, ela dá ele encorpa os fios. Ela trata as pontas do cabelo e dá uma encorpadinha nos fios. Reparando os fios de todos os danos causados pelos processos químicos. Resgate capilar. Desenvolvido para ressuscitar os cabelos severamente danificados por químicas ou pelo uso excessivo do secador. A máscara, Novex, ressuscita fios, possui elementos selecionados para resgatar a flexibilidade das cutículas danificadas. Além disso, hidrata profundamente e resgata a vida dos cabelos dia após dia. Tá? É isso aí, gente. Eu gostei muito. Né? Vamos ao resultado. Eu assim, gente. Eu achei no meu ver. Eu achei que ela... Eu usei ela, apesar dela conter a queratina e a manteiga de karité. Karité ou karité. Eu achei que ela fez um efeito de hidratação no meu cabelo. Uma hidratação, mas uma hidratação potente. Né? Até porque a queratina tá lá nas coitadas das últimas linhas. Né? A gente tem que levar isso em conta. Mas no meu cabelo, assim, ela fez um efeito meio como hidrata... Uma hidratação mesmo. Uma hidratação profunda. Uma boa hidratação. Porque o cabelo tá extremamente macio, ó. Tá vendo? Tá bem macio. As pontas tão bem alinhadinhas. Tão bem hidratadinhas, ó. Como você pode ver. Tá vendo? Tá bem gostoso o cabelo. Tá macio. Ó. Deixa eu virar. A parte de trás tá cargada que eu não consigo coisar atrás. Eu vou cortar essa parte de trás, gente. Essa parte aqui, ó. Eu vou cortar ela. Eu vou deixar ela mais pra cima. Tipo, né? Então, assim, ó. Ó. Tá? O cabelo tá bem macio. Tá bem brilhoso mesmo. Eu super gostei. Aí eu vou dar uma cortadinha nessa... Vou dar uma levantada nessa parte de trás aqui pra ele ficar mais... Mais bicudo. Eu quero esse bico maior. Eu vou dar uma levantada na parte de trás. Fica até melhor de eu modelar também. Porque assim eu modelo, mas ele não fica. Né? Fica batendo já nas costas e não fica. Então eu vou dar uma levantada nela aí. Né? E é isso aí, gente. Super gostei. Super, obviamente, que os benefícios dessa máscara vem com o tempo. Conforme você vê que você vai usar hoje, o seu cabelo já vai ser prontamente restabelecido. Vai prontamente sair da UTI. Não. Eu vejo isso aqui como um tratamento. Né? Como um tratamento. Ressuscita, fiz. Mas não é que você vai usar hoje e vai ressuscitar. Não é milagre? Né? Então assim, ela vem com o decorrer do uso. Eu acredito assim. Então você compra o pote, vai usando. E a cada vez o seu cabelo vai se restabelecendo. Vai melhorando aí das quedas, das quebras, as pontas e por aí vai. Tá? Mas pra hoje, pra um primeiro resultado, eu super recomendo. Eu achei que pra uma primeira vez, super deixou o cabelo super bonito, super hidratado. Não tá condicionado, tá gente? Eu não condicionei ele. Quando eu faço uso de uma máscara pela primeira vez, eu não condiciono. Porque eu quero ver qual é o efeito dela. Aliás, algumas eu até condiciono. Quando eu vejo na hora que eu tô lá, que eu enxago, que eu pego no cabelo, que eu sinto que ele não tá com as cutículas legais, com as cutículas fechadinhas, aí eu dou uma condicionada. Mas no caso dela, eu não precisei. Eu super gostei do resultado dela. Então assim, super macio, super brilhoso. Eu super gostei. Então tá aí a dica. Eu paguei por ela R$24,50 numa embalagem de meio quilo. Mas eu acho que o custo-benefício super compensa. Porque você usa um pouquinho, gente. É sério. Um pouquinho só do que você coloca dela. Já dá um resultado de que você já consegue passar no cabelo todo. Então aí fica a dica. UTI capilar. Hoje é segunda. Na quarta-feira vai vir a super humectação. Essa semana vai ser semana Novex. Na quarta-feira, super humectação. E na sexta-feira, vai cair não. A Whey Protein. Semana Novex vai ser. Tá? Então hoje, segunda, a UTI capilar. Quarta-feira não percam a humectação. E na sexta, a Whey Protein. Semana Novex. Né? Não ganho nada da Novex pra isso. Não sou paga pela Novex. Nem parceira da Novex eu sou. Tá? Uso. Uso Novex. E trago aqui pra falar pra vocês. Porque eu realmente eu gosto. Eu já uso os produtos da Novex há muitos anos. Tá? Então assim. Eu falo da Novex. É a mesma coisa da Cane Xon. Eu falo porque realmente eu uso. Porque realmente eu gosto dos produtos. Ok? Então é isso aí, meus amores. Se gostou, já sabe. Clique em gostei. Dá um joinha. Né? Divulga aí na... Compartilha aí nas suas redes sociais. Ok? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, vou mandar um beijo pra Paula. Paula Piscinato. Que tava louca, louca, louca. Pra ver a resídua dessa máscara. E das outras que vão vir também. Né? Beijo, Paulinha. Beijo, minha amiga linda. E é isso aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.